Música Depois da noite terminar Todo esse amor A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero parar pra voltar Conheço bem a sangue Então me solta Me deixa a sorte me buscar Na 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 Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada Sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada no rio Não me esquecer Não tenho hora Pra voltar Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada 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 Eu quero sair Não, não, não quero hora pra voltar Conheço bem a solidão Me solta, me deixa só de me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar Eu agradeço tanto a sua escalta Mas deixa a noite terminar Eu agradeço tanto a sua escalta Eu agradeço tanto a sua escalta Eu agradeço tanto a sua escalta